Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Melhores Apostas. Meu nome é Leo Guimarães e, é claro, ao meu lado está sempre ele, Fernando Keller, crente repórter no Super Lutas, é um entusiasta nas apostas online. E olha só, na edição dessa semana, vamos falar sobre o UFC Las Vegas 92, que será protagonizado por Edson Barbosa contra Leroun Murphy na categoria Peso Pena. E, é claro, também falaremos sobre elas, Luana Pinheiro e Angela Hill, que se enfrentam também no UFC Las Vegas 92. Vamos nessa? E o Melhores Apostas é o oferecimento da Stake, casa oficial do UFC, que traz as melhores odds, as melhores promoções. Então, se você não conhece, se você não tem cadastro, vai lá no site, use o cupom SUPERLUTAS, tudo junto, e aproveite as maravilhas que a Stake oferece. Não tem como ficar de fora. E antes de falarmos sobre o UFC Las Vegas 92, vamos dar uma passadinha no evento de semana passada, no UFC St. Louis, e ver como o nosso time se saiu. Das quatro apostas simples, acertamos três resultados. Sugerimos vitória de Derek Lewis por nocaute, que pagou 1,73. Vitória simples de Sean Woodson, com odd de 1,66. E também vitória simples de Tabata Rich, com valor de 1,66. E agora sim, vamos aos destaques do UFC Las Vegas 92. Na luta principal do evento, Edson Barbosa encara Lerone Muff. Brasileiro busca a terceira vitória seguida e tenta seguir avançando no ranking peso pena. Chaos Williams e Carlton Hells. O Moçambique. Lutadores querem vitória para manter escalada rumo à elite dos meio-médios. Samba, Gorimbo e Ramiz Brahimaj. O UFC escala atletas famosos por vitórias na via rápida para confronto, que promete emoção. Eidran Yannis e Vinícius Salvador. Luta que marca encontro de nocauteadores que precisam encerrar sequência de duas derrotas seguidas. Luana Pinheiro e Angela Hill. Luana tenta defender nona posição no ranking dos palhas diante da veteraníssima Angela Hill. E agora chegou a hora de falarmos sobre a luta principal do UFC Las Vegas 92. De um lado, Edson Barbosa. Do outro, Lerone Muff. O Edson, que é um veterano, um cara com recordes de nocaute, que consegue fazer o que quiser com o joelho, com a mão, com a perna, com tudo que tiver direito. Vai encarar o inglês, que está invicto lá em Las Vegas. E aí, Fernando, é o seguinte. Agora, não é confronto de estilos. Os dois gostam de trocar porrada. Os dois gostam da trocação. Mas nas odds, nas take, o brasileiro está aparecendo como zebra para esse combate aí, que vai pegar fogo. E aí, eu te pergunto, você concorda com essas odds? O brasileiro, com essa experiência, sendo veterano, tendo diversos recordes, merece mesmo ser azarão diante do inglês invicto na carreira? Bom, Léo, acho que a gente consegue entender o fato do Edson Barbosa ser a zebra aqui nessa luta contra o Lerone Muff. Pela questão etária, né, o Edson Barbosa já com 38 anos, contra o Lerone Muff bem mais jovem, né, com 32. Fase da carreira, o Lerone Muff invicto, apesar do Edson Barbosa também estar vindo de uma boa sequência, são duas vitórias seguidas. Está vindo de uma guerra contra o seu Dick Yusuf há cerca de sete meses. Então, são fatores, assim, que a parte da idade, a parte da invencibilidade, condicionam esse favoritismo para o Lerone Muff. Eu vou te falar que concordar, eu não sei se eu concordo exatamente, eu acho que o Edson Barbosa não dá sinais de estar desacelerando muito. Pelo contrário, conseguiu duas vitórias, uma em um nocaute relativamente rápido, ali, dois minutos e pouco, contra o Billy Quarantino, numa joelhada absurda. Quando o seu Dick Yusuf mostrando um poder de reação, né, depois de tomar uma surra ali no primeiro round, quase ser nocauteado, ele dá a volta por cima e ganha numa luta de cinco rounds. Então, mostra que ainda tem gás lutando para fazer uma luta longa. O Lerone Muff, pô, é legal, ele está invicto, é uma sequência boa dentro do próprio UFC, né, são cinco vitórias e um empate no octógono do Ultimate. Mas com vários sinais de alerta, assim, vou te falar que ele não vence para ser um lutador que merece estar no UFC, mas não sei se um lutador de elite. Porque a gente pega, por exemplo, a luta dele contra o Maquan Mercani, que é um cara que todo mundo vem passando carro ultimamente, agora até saiu do UFC, se eu não me engano. O Lerone Muff tem dificuldade no primeiro round, aí depois o Maquan Mercani é um cara que só dura um round e depois o Lerone Muff vai lá e ele cuida a fatura. Contra o Gabriel Mosquitinho, meu amigo, aí a gente tem o que falar. Para mim, ele não venceu aquela luta, ele saiu vencedor na decisão dividida em Londres. É verdade, a gente sabe que isso pode impactar. Para mim, vendo e revendo aquela luta, eu não consigo ver ele vencendo com o Gabriel Mosquitinho. Então, já tem um asterisco aí na tal invencibilidade. Fora isso, como você falou, não é um duelo de estilo, são dois caras que gostam da luta em pé. Na luta em pé, sinceramente, eu acho que não tem comparação, acho que o Edson Barbosa tem muito mais ferramentas, muito mais armas. Eu acho até que o Lerone Muff é um cara, ele já é um cara forjado no MMA, né? O Edson Barbosa é um cara da trocação, que treina chão, que treina queda, mas o Lerone Muff acho que é um cara que já vem, desde cedo, treinando tudo e sendo completo em tudo. Ele é da trocação, mas ele vai se virar no jogo de queda, vai se virar no jogo de chão, acho que mais do que o Edson. E eu não duvido que ele vá por esse caminho. Acho que se ele for trocar com o Edson, não acho que seja uma boa para ele. Se ele optar por fazer um jogo de queda, fazer um jogo de chão, acho que ele vai encontrar dificuldade, porque o Edson Barbosa é um cara que se defende muito bem, mas se ele conseguir sucesso em conseguir a queda, ele pode justificar esse favoritinho. Dito isso, meu palpite aqui é para Zebra, que na minha opinião não deveria ser Zebra. Acho que o Edson Barbosa deveria trocar como favorito para essa luta. Está vindo de uma vitória contra o Soudic e o Sufi, que para mim é mais lutador do que o Lerone Muff, embora possa ter envelhecido um pouquinho mal essa vitória do Edson, pelo que o Diego Lopes fez com o Soudic e o Sufi, mas acho que tem muito mais a ver com o animal que o Diego Lopes é, que para mim é um animal diferente, é um cara que vai brigar por título da categoria, do que com um demérito do Soudic e o Sufi. Então, botando tudo isso na balança, meu favoritismo vai para Edson Barbosa. Edson Barbosa conquistou 14 das 24 vitórias da carreira por nocaute. Venceu 4 das últimas 6 lutas. 7 das últimas 8 lutas chegaram, pelo menos, ao terceiro round. O Lerone Muff entra como favorito pela quinta vez consecutiva no UFC. Conquistou 7 das 13 vitórias por nocaute. 4 das 6 lutas no UFC chegaram à decisão dos juízes. E agora vamos ao confronto feminino do S. Las Vegas 92. De um lado, Luana Pinheiro. Do outro, Angela Hill. Brasil contra Estados Unidos. Juventude contra experiência. Judô contra trocação. E aí, ô Fernando, eu tenho que te perguntar. A Luana vem de derrota, vai tentar se recuperar, está com sangue nos olhos. O Lopes Superlutas que está confiante para o confronto. Então, eu tenho que saber a sua opinião. Angela Hill, a veteraníssima do UFC, é a favorita para esse confronto. Mas o que ela pode trazer à brasileira que possa fazer jus a esse favoritismo nas casas de apostas, lá na State? É, Léo. A Luana vem numa jornada muito boa no UFC, né? Vinha de várias vitórias. E mesmo quando perdeu para Amanda Ribas, que acabou nocauteada, estava lutando bem até o momento do nocaute. A Angela Hill, se a gente pega o retrospecto recente, no recente ela está até bem. Mas se puxa um pouquinho mais para trás, ela passou um momento muito complicado ali dentro do Ultimate, com várias derrotas. Mas se a gente se aprofunda nessas derrotas, a gente vê que são derrotas em lutas muito equilibradas. Algumas delas questionáveis, a gente pode questionar o resultado. É um duelo muito interessante aqui entre a Luana e a Angela. A Luana com a base no judô, muito forte nesse jogo de queda, de controle, de imposição física. E a Angela Hill, uma máquina de lutar em pé, né? Muita combinação, muita velocidade. Mesmo aos 39 anos, não desacelera. Eu digo sempre que se a Angela Hill tivesse um pouquinho de poder de nocaute, não precisava nem ser muito. Mas se conseguisse balançar as adversárias, ela estaria em um patamar diferente na história, na carreira dela. É o que falam. Ela troca muito bem. A trocação dela é muito fluida. Combina golpes com muita velocidade. Tem muita absorção. Então, tem um queixo muito bom. É muito difícil balançar a Angela Hill. É difícil botar a Angela Hill para baixo. É uma lutadora muito forte na luta em pé, mas que não tem a pressão, né? Não tem o poder de nocaute, que é o que mais faz falta para ela, inclusive para essas decisões, né? Para as decisões divididas, para essas decisões apertadas, que ela acaba não causando tanto dano aparente nas adversárias. Isso acaba prejudicando ela. Dito isso, nesse duelo aqui, infelizmente, eu vejo o favoritismo para a Angela Hill. Acho que mesmo aos 39 anos, como eu falei, não dá sinais de estar desacelerando. Isso, nessa idade, pode mudar de uma luta para outra. Eu estou baseado na minha última percepção da Angela Hill. Foi na vitória sobre a fortíssima Denise Gomes. Então, aquela Angela Hill, eu acho que entra como favorita contra a Luana Pinheiro, que a gente viu até hoje no UFC. Tem a defesa de queda muito boa, a Angela Hill. É difícil botar ela para baixo, é difícil manter ela no chão. Acho que o jogo de judô da Luana é muito forte. Eu vejo a Luana começando a luta forte, mas não sei, não consigo enxergar ela liquidando a fatura ali dentro do primeiro round. Então, acho que a tendência é a Angela Hill ir crescendo na luta, na base da trocação, no controle de distância, mantendo a Luana distante, mantendo a Luana longe da margem de alcance ali das quedas e controlando essa luta, provavelmente por uma decisão dos juízes, que é isso que a Angela Hill faz. Mas o meu palpite aqui é na vitória da Norte-Americana. Luana Pinheiro tem nove vitórias nas últimas dez lutas, mas vem de derrota para Amanda Ribas. Conquistou oito das onze vitórias da carreira no primeiro round. As últimas três lutas chegaram ao terceiro round. Angela Hill venceu três nas últimas quatro lutas. Nunca foi nocauteada em 29 lutas profissionais. Foi para a decisão dos juízes em 22 das 29 lutas da carreira. Senhoras e senhores, Rufem os tambores. Chegou o nosso momento stake. Hora que Fernando Keller dá as melhores sugestões de apostas para o UFC Las Vegas 92. Fernando, vai que é tua. Nem que é minha, Léo. É isso. Estamos numa sequência muito boa, né? Dois eventos seguidos muito bons e a múltipla não bateu ali por um detalhe. Vitor Petrino, Matheus Rebeche. Foi por pouco, mas acho que o saldo foi bem positivo nesses últimos dois eventos. Vamos tentar continuar assim. Quem sabe melhorar nosso desempenho aqui. A gente tem quatro apostas simples para o UFC Las Vegas 92. Começando na luta principal. Edson Barbosa e Leroy Murphy. Conforme a análise aqui, não poderia ser diferente. A aposta é na vitória de Edson Barbosa, pagando 2,17. Uma zebra, que na minha opinião não deveria ser zebra. Então só isso já justifica a aposta. Acho que o Edson deveria ser olhado com mais carinho aqui pela sequência de vitórias contra adversários duros. O Sudik Yusuf, na minha opinião, melhor do que o Leroy Murphy. Então acho que 2,17 para Edson Barbosa aqui. A gente tem que aproveitar. Seguindo com Angela Hill e Luana Pinheiro, conforme a gente analisou aqui também. Vitória da Angela Hill pagando 1,70. É um duelo de estilos, a Angela Hill muito dura, difícil de ser nocauteada, difícil de ser finalizada. Costuma levar ganhando ou perdendo as lutas para a decisão. Eu acho que nesse cenário eu vejo a Luana começando a luta forte e a Angela Hill superando o ritmo ao longo do segundo e terceiro round e conseguindo essa vitória. Então a Angela Hill pagando 1,70 também tem muito valor aqui na minha opinião. Seguindo lá para o card preliminar, duelo brasileiro, Melissa Gato e Tamires Vidal. Eu vou apostar na vitória da Melissa Gato por finalização ou pontos, pagando 1,55. Acho que a Melissa está vindo em uma sequência de derrotas, mas nenhuma dessas derrotas me assusta muito. Uma contra o Trace Cortez, justa. Trace Cortez é uma ótima lutadora. A outra contra a Ariane Lipsky, que também é muito boa. Numa decisão apertada ali, que poderia ter ido para qualquer dos lados. Acho que não me incomoda tanto. Já a Tamires Vidal, em quem eu botei muita expectativa depois da estreia, me decepcionou muito na luta contra Montserrat e Renon. Acho que foi dominada ali na luta agarrada e eu vejo a Melissa Gato seguindo esse mesmo caminho. Muito técnica para botar para baixo, tem um jiu-jitsu muito afiado também a Melissa. Não vejo ela finalizando e se não finalizando, levando essa luta para uma decisão. Então a Melissa Gato, finalização ou pontos, pagando 1,55, tem bastante valor aqui. E seguindo com a vitória de Abus Magomedov por nocaute ou pontos contra nosso Arley Alves, pagando 1,64. O Magomedov também está vindo de derrotas, mas são derrotas contra o Sean Strickland, que depois se tornou campeão da categoria, contra o Caio Borralho, que é um dos melhores prospectos da divisão. Ele desce bastante degraus para enfrentar o Arley Alves. E acho que o Arley está vindo numa sequência dura de derrotas, enfrentando adversários muito duros. Deve ter feito alguma inimizade lá no UFC, porque só estão dando pedreiro para ele nessa altura do campeonato. Mas aqui eu acho que o Magomedov por nocaute ou pontos, apesar do Magomedov também ser um cara com capacidade de finalização. Eu acho que o Arley Alves se defende bem nesse quesito. Acho que o Magomedov nocauteando ou vencendo na decisão por 1,64 está mais provável. E é o nosso palpite para fechar as apostas. E agora, para formar a nossa aposta múltipla, a gente pegou aqui cinco lutas. Dessa vez a gente vai começar na ordem contrária, da primeira para a última. E a gente começa logo na abertura do card. Vanessa Demopoulos contra a Emily do Colt. Essa luta para durar mais de dois rounds e meio, pagando 1,22. São lutadoras que costumam ir para a decisão. Então está ótimo aqui para abrir nosso trabalho, que vai seguir com a vitória do Abus Magomedov. Dessa vez só a vitória, contemplando o nocaute, finalização, decisão. Qualquer forma que o Magomedov ganhe no serve, pagando 1,33. Seguindo com o Tom Nolan, um dos grandes favoritos aí do evento. Contra o limitado Victor Martinez. Eu acho que o Tom Nolan tem tudo para voltar a vencer aqui, pagando 1,20. Avançando para o card principal, Adrian Yanes contra o Vinícius Salvador. Adrian Yanes, um cara que frequenta ali o Top 15 na categoria. Contra o Vinícius Salvador, que tinha muita expectativa, mas ainda não demonstrou dentro do octógono. Então acho que o Yanes também é um dos grandes favoritos aí do evento. E eu vejo ele confirmando esse favoritismo por 1,25. E para fechar, Luana Pinheiro e Angela Hill, para durar mais de dois rounds e meio, é autoexplicativo. Lutas da Angela Hill duram mais de dois rounds e meio, vão para a decisão de juízes. Então é isso que eu vejo acontecendo aqui por 1,22. E multiplicando essas cinco odds, a gente chega numa múltipla de 2,97, que dessa vez vai bater, tem que bater. A gente bateu na trave nas últimas duas vezes. Eu estou confiante aqui para, dessa vez, dar certo. A gente fecha, sim, o momento stake do UFC Las Vegas 92. Palpites passados. Então eu peço a você que deixe aqui nos comentários o que você achou das sugestões dadas por Fernando Kelly. Fiquem à vontade para concordar, para discordar. E lembre-se sempre que o espaço é aberto para todos. E, é claro, vai lá na stake, use o cupom SUPERLUTAS, tudo junto. Aproveite as melhores promoções, as melhores odds que a casa oferece. Não tem como ficar de fora. Galera, boa sorte para todo mundo, bom evento. Deixe um like, se inscreva no SUPERLUTAS. E, é claro, compartilhe as melhores apostas com os seus amigos. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho